Bom João, uma pescada de lambari Ei João, só tu viu para fazer eu sofrer Um sole quente desse, dessole mesmo Dá para acabar com o mundo aqui, olha o jeito que está aí Seca, chega a estar esturricando, a saca tudo aqui Debaixo da sombra O sol está quente demais, mas nós estamos indo Pegar os lambari Nós estamos indo no deserto, meu irmão Tu é doido, é? É porque eu comecei a andar agora, já estou ofegante Imagina aí, sedentarismo de homem Olha, o João está ali, a perninha torta Olha, sequidão no mundo, é aqui Tu é doido, minha varinha aqui, a varinha de bombou Vou mostrar os peixes para você daqui a pouco A primeira jogada do João Vamos lá, vamos mostrar para você aqui Chegou, João, você viu não? Não enganchou Não, pegou um, peguei um Bora lá, vou jogar ali Vou mostrar para você aí, pessoal Olha Ah, agora esplantou tudo Piaba Olha aí Olha aí, meu primo pega um agora Você é uma fera É erro Show demais, hein, parceiro Mostra a bichinha Aí, primeiro é a matrinha do guia Show Olha aí, pessoal Iaba gorda Mais um aí GoPro começa a gravar Olha aí Também da bichinha Bonita demais GoPro para de gravar GoPro para de gravar GoPro para de gravar Parou não Gopro para de gravar 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 e aí a copa começa a gravar e e aí e aí e aí e aí e aí e mora e foi embora do nada o copo para de gravar o gopro para de gravar e aí E aí é a égua Ego do moleque, o GoPro começa a gravar, vocês viram aí pessoal o GoPro começa a gravar Olha pessoal, piranha branca, você quer repubornar o GoPro começa a gravar o piau pessoal olha aí pessoal piauzinho, três pinta, ó tanto que é bonito, danado e aí o